Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações Olha que imagem linda A barragem de Boa Vista virou praia para os paraibano Vocês que nos visitem e não é inscrito Se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos E visite também o canal do amigo Adaiuto Divulgações E se inscreva e ajude E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal